A Corte Especial do STJ iniciou o julgamento do Recurso Especial em que se discute a possibilidade de aplicar a taxa Selic para correção de dívidas civis. Isso em detrimento do modelo de correção monetária somada aos juros de mora. O relator do processo, o ministro Luiz Felipe Salomão, apontou diversos motivos pelos quais não considera Selic adequada para a correção de dívidas decorrentes da responsabilidade civil contratual ou extra-contratual. Entre as razões, lembrou que a taxa básica de juros definida pelo Banco Central não é um espelho do mercado, mas sim o principal instrumento de política monetária utilizado pela instituição no combate à inflação. O ministro também ressaltou que a Selic não cumpre a função básica dos juros moratórios fixados nas demandas civis, os quais, em razão da natureza punitiva, funcionam como indutor de comportamento para que o devedor pague a dívida. Durante a fase de sustentações orais, os advogados destacaram a importância do julgamento da Corte Especial, com o potencial de afetar mais de 6 milhões de processos no Brasil. Os ministros ouviram as manifestações, inclusive, de entidades habilitadas no processo, como a Missi Cury. O ministro Luiz Felipe Salomão explicou que o entendimento do tribunal no âmbito do direito público pelo uso da Selic para correção de dívidas tributárias não se aplica necessariamente ao direito privado. Para evidenciar a diferença dos cálculos, o relator citou os valores do caso em julgamento. Uma indenização inicial de R$ 20 mil por dano moral, que, de acordo com os parâmetros da sentença, chega a valores atuais de R$ 53 mil, enquanto pela taxa básica de juros, o valor devido é de pouco mais de R$ 33 mil. A quantia representará uma redução de 37% caso o recurso seja provido. O julgamento foi suspenso por pedido de vista do ministro Raul Araújo. A quantia representação de R$ 33 mil.